Hoje o chefe Rafa vai nos ensinar a fazer um suflê de pinhão. Tudo bem, chefe? Tudo bom, eu sou a Elisa. Bem-vindo aqui no De Bem Com a Vida, de volta na nossa cozinha. A gente vai aprender a fazer essa delícia aqui agora, junto com o chefe Rafa, gente. Anota aí o que você vai precisar para fazer essa delícia. Você vai precisar de meia xícara de chá de pinhão cozido e cortado. Como é que você cozinha um pinhão, chefe? É muito simples. O jeito mais fácil é colocar ele na panela de pressão com um pouquinho de sal, coloca ele no fogo, depois que pegar a pressão, uns 40 minutinhos, ele está pronto. Água até o meio da panela? Água até o meio da panela, até cobrir todos os pinhões. Lava o pinhão? É, lava bem antes, porque ele geralmente vem bem sujo. E depois é só cozinhar por 40 minutos, depois que pegar a pressão, já fica pronto. Pegando a pressão 40 minutos, está ótimo. Então, olha, meia xícara de pinhão cozido e cortado em fatias. Uma xícara de chá de pinhão cozido e processado, que aqui está ele picadinho. Uma xícara de leite. Duas colheres de sopa de farinha de trigo. Quatro colheres de sopa de queijo ralado. Uma colher de sopa de manteiga. Sal, pimenta do reino, salsa. E uma cebola picada, que está ali. O último potinho, uma cebola picada. Se perdeu alguma coisa, não fica preocupado. Nosso canal do YouTube é de Bem Receitas. Lá tem todas as receitas aqui dos Bem com a Vida. Vamos lá, chefe? Isso, vamos lá. Além dos ingredientes que você falou, tem também quatro claras de ovo e quatro gemas, tá? Ah, tem quatro claras, tá. Isso, as claras eu vou deixar batendo aqui em neve. Enquanto a gente vai preparando o resto. Quem não tem uma batedeira, dá pra bater na mão também. É um pouquinho mais trabalhoso, mas não é tão difícil. Isso, eu vou deixar aqui. Enquanto vai batendo, vamos lá. Vou pegar a manteiga, nossos pinhões, nossa cebola. Eu venho pra uma panelinha. Joga a manteiguinha aqui nela. Pra que ela tá bem quente a panela. Venho com a cebola. E é só refogar. Refogando a cebola. Isso, cebola na manteiga. Ai, que cheiro bom, eu adoro. É uma delícia, né? Esse cheiro é muito gostoso. Coloca os pinhões também, que vão pegar um sabor super gostoso. Quer fazer uma farofinha de pinhão? É só pegar isso aqui e colocar um pouquinho de farofa de mandioca. Sal e pimenta, fica uma delícia. Que ideia boa! Fica muito gostoso. Boa ideia. E aqui os outros pinhões também, os que estão fatiados. Já acrescenta os outros pinhões. E aqui a gente vai deixar ele pegar sabor. Aqui eu já vou colocar o nosso sal. Tá. E uma pitadinha de pimenta. Tá. Essa é a parte que eu mais gosto do programa. Não é, Jeff? Ah, eu também gosto bastante. Acho que a gente vai comer um pouquinho, forrar a barriga. Lembrando que hoje faltam só nove dias pra marcha. Dá pra acreditar? Nove dias. Vamos marchar pra Jesus, chefe? Vamos, vamos sim. Tem que fazer aquilo que você acredita, né, chefe? Com certeza. Todo mundo vai pra Jesus, não é? Com certeza. Tem mais é que marchar por ele. Vamos misturar aqui, ó. E aqui eu já vou tirar do fogo e eu vou colocar a nossa salsinha. Por que eu não coloquei a salsinha antes? Por quê? Porque a salsinha, ela é muito frágil, é um temperinho muito frágil. Você coloca ela dentro do fogo, ela vai queimar e não vai soltar o sabor dela. Tá. Aqui com ele aquecido já é suficiente, ela já vai soltar bem o sabor. Ela vai ficar super saborosa. Nossa, uma farofinha deve ficar boa mesmo. Uma farofinha aqui já estaria ótimo. Só um pouquinho de farinha pra secar ela e já tá delicioso. Olha ali como tá bonita a clara. Olha que clara bonita. Aqui já tá bom, já tá em ponto de neve. Opa! Opa, eu aqui. Pronto, desculpa, chefe. Imagina. E aqui a gente, é muito simples essa receita. O que que é? Deixa eu ver se tá bom. Por favor. Tem que experimentar. Hum! Ó, eu vou colocar aqui em outra vasilhinha a clara do ovo. Aqui não tem tanta importância a ordem dos ingredientes, que a gente vai misturar tudo. A ordem dos fatores não vai... Não, não vai alterar aqui. O resultado. O leite. O leite. E a farinha. Tudo no bowl. Isso, vamos mexer, deixar bem homogêneo. Mistura tudo. Isso, só mistura bem, só até o ponto de... Pode vir aqui, Angelina. Vamos levar aqui os potinhos pra gente deixar a nossa bancada bem linda. Ó, Angelinha, vai aprendendo aí, Angelinha. Fazer umas receitas gostosas em casa também, né? Isso, misturou bem aqui, é só pra evitar que a farinha forme aqueles gruminhos ruins, né? Tá. Colocou o queijo ralado. Então aqui foi o leite, foi a farinha. O ovo. O ovo. Isso, o queijo ralado agora. E o queijo ralado. Agora a gente vem com os nossos pinhões. Hum! Olha quanta coisa boa você pode fazer com o pinhão, hein? Sim, o pinhão é muito versátil. Tá vindo aí, tá no supermercado, você fala, mas o que eu vou fazer com o pinhão? Ó, primeiro você já cozinha tudo na hora que você chega em casa, e qualquer receita vai ser ele cozido. Sim. Né? Aí já come, que é a primeira brincadeira, já come ele cozido. Já é uma delícia, só ele cozido no sal já fica uma delícia. O que sobrou, já tá descascadinho, cozido, aí você vai variando, vai fazendo outras receitas. Então é pra fazer o bisoto, que o chefe Rafa nos ensinou, né, chefe? Sim. Delicioso. Fica muito saboroso. E aqui, bispo, é bem tranquilo, a gente coloca a mistura na nossa clara em neve. Porque, quem não sabe fazer suflês vegetais, é assim também, Chefe? É assim também, é a mesma coisa. Aí, gente, já aprendeu duas em uma, hein? Em vez do pinhão, coloca um legume, uma abobrinha, alguma coisa. E a gente vai envolvendo aqui. Aqui tem que ser bem delicado, porque senão a clara vai voltar a ser, a clara em neve vai deixar de ser neve, né? Tá, então aqui, mão de princesa, hein? Mão de fadas, mão delicada, pra você não acabar com... E essa clara em neve que vai deixar o suflê naquela consistência de... Tão especial. Isso, bem aerado, bem gostoso. Você pode fazer em pequenas porções, pode fazer uma travessa grande? Pode, como preferir. Aqui eu vou precisar de um refratário, bispo. Um refratário? Consegue pra gente um refratário? Pode ser aqueles laranjas que aqui estavam. Um laranja grande. Ah, os dois pequenininhos, eu que mandei embora. Ai, 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 ai. Não tem problema. Não tem problema. Vamos trazer de volta. Pode ser um grande, pode ser outros pequenininhos aí. Não tem importância. O que vai mudar, quanto maior ele for, um pouquinho mais de tempo de forno, né? Ah, quanto menor, mais rápido ficava. Menor é mais rápido. Então, pra quem tá com pressa, faz uns pequenininhos mesmo. Sim. Que aí, rapidamente, você já vai degustar. Aí, obrigada. Ai, pronto. Todos aqui já. Perfeito. Agora é só encher os nossos refratários. Vou fazer dois aqui. E essa é uma receita que ela rende bem. Aqui a gente colocou quatro ovinhos, você vê como ela já rende uma quantidade suficiente pra umas cinco, seis pessoas. Um pouquinho de pinhão. Sim. Ó, encher. E agora, só ir no forno. 180 graus, 20 minutos. 180 graus, 20 minutos. E ele vai dar uma dourada, vai ficar super gostoso. Vamos pôr aqui no nosso forno do jibem. E aqui já tem um pronto, né? Já tem um prontinho. Que já estava aqui. Eu vou sentar aqui pra eu degustar. Já estava aí, ficando prontinho. A nossa receita. Vou esperar aqui uma luvinha pra não queimar a mão. Uma luvinha que é a mão de um chefe, mas queima também. Queima também. Deixa eu ver. Aqui tá bem quente. Cuidado, bem quente, gente. Cuidado, cuidado, cuidado. É, ele sai bem quente do forno. Posso experimentar, chefe? Por favor, ele já tá pronto aí. Quer vir comer comigo, Pri? Olha quem tá aqui me visitando, gente. Eu a amo. Ela que me ensinou a dirigir. Por isso que eu dirijo tão bem. Então eu vou experimentar. Então vem aqui experimentar. Pega um pouquinho. Ó, cuidado, que tá quente, hein? Tá fazendo pra queimar minha boca. É, cuidado. Tá bonita, assim? Você sempre chamou pra me zoar no ar. Pera aí, não. Ah, tá. Assopra. Muito tempo de amizade. Se chama, só nessas horas. Tô distraída pra queimar o negócio. Isso é o que é, hein? É suflê de pinhão. Vai. Que delícia. Delícia, Pri? Gostoso? Senta aí, deixa eu ver. Gostou? Obrigado. Chefe rava, arrebentou? Dá um pra mim também, irmão. Que bom, né? É bom? É super saboroso. É super saudável essa receita também. Deixa eu ver. Deixa eu experimentar aqui. Tá quente, viu, gente? Come. É pra acompanhar com queijo, né? Ah, isso fica gostoso ou com uma entrada quente ou então com alguma carne, uma carne mais, sabor mais leve, né? Um franguinho, um peixe, porque ele tem um sabor delicado, então você coloca uma carne vermelha e ele vai sumir um pouco. Tá. Muito gostoso. Uma saladinha também combina bem. Chefe, os contatos pra quem quiser aprender mais e comer as delícias que você faz? Claro, quem quiser conhecer o restaurante, fica na rua Dr. Flacker, número 571, em São Bernardo do Campo, no centro. O telefone é 4123-2799 e o site que tem o cardápio do restaurante, tem o formulário de contato também, é www.franciscogastronomia.com.br. O telefone é 4123-2799, em São Bernardo do Campo, no centro, 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 no